Se a gente vive hoje num mundo em que 80% da população tendencialmente se urbanizará, ou se já não se urbanizou, se urbanizará nas próximas décadas, é fundamental que se comece a tratar de estratégias de abastecimento em nível, por exemplo, metropolitano, não só urbano. Como produtora agroecológica, eu entendo que a gente pode produzir alimentos limpos em quantidade suficiente para alimentar a população, mesmo com o aumento da população. O tema tem tudo a ver com o que a gente trabalha diariamente no Secani. Então o Secani desenvolve diversas ações, e uma delas é a assessoria para a agricultura familiar. Então andam juntos, né? O Secani, enfim, as universidades e todo o propósito dessa conferência, então, caminham para uma mesma agenda. É um caldo de cultura muito interessante, porque os vários olhares nos permitem melhorar a própria produção. Já é o segundo evento nas quartas do IAB, que é desse ano, né? Nós estamos em maio, que nós promovemos com a questão de agricultura urbana. Primeiro foi provocado pela Associação Comunitária de Hortas Comunitárias do Centro Histório. Nós fizemos uma quarta no IAB sobre hortas urbanas. Esta conferência do próximo ano, o que nós queremos com ela, o objetivo dela é que a URGS, e como universidade, talvez a principal universidade aqui do nosso estado, e uma das mais importantes do nosso Brasil, coloque na centralidade da sua agenda de estudos e pesquisas, através das diferentes disciplinas e dos seus diferentes profissionais, a questão da alimentação. Eu participei no primeiro ano, que foi em 2015, em Rôme, e, eu quero dizer, que minha pesquisa é muito relacionada com a entender como você pode fazer mais sustentável alimentos e farming, como você pode fazer mais sustentável alimentos e como você pode trazer mais sustentável alimentos, e como você pode trazer jardim para a cidade e criar comida e nutrição literária, então eu definitivamente vou enviar um propósito, um abstrato para a conferência. Então eu espero que venha na semana, em setembro. Em setembro.